Na minha pele e minha cor No meu sorriso nasce flor Minha alma está no teu tambor Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATUQUE BRASILLEIRO NA RODA DE PANDEIRO BATE MEU CORAÇÃO No ritmo da canção BATUQUE BRASILLEIRO NA RODA DE PANDEIRO BATE MEU CORAÇÃO BATUQUE BRASILLEIRO A CIDADE NO BRASIL BATUQUE BRASILLEIRO 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 BATUQUE BRASILLEIRO